Fala aí meus queridos Eita, pera aí que a Ubisoft Tá atualizando aqui Fala aí meus queridos Tudo bem com vocês? Mas é o seguinte Tamo de volta, Rainbow Six Deixa seu like, de começo Se inscreve, 100 mil inscritos Até final do ano, se Deus quiser Só vamos, enfim, no título já fala Na thumbnail já fala, vamos jogar aqui o Rainbow Six Tem dias que eu não jogo, tá bom? Tem dias, mas Vamos passar um pouquinho de vergonha aqui hoje Talvez esse vídeo seja um pouco mais simples, tá? Porque eu tô gravando ele na terça-feira E quase meia-noite E eu preciso ainda editar pra postar hoje Meio-dia pra você, inclusive Vídeos toda segunda, quarta e sexta Ao meio-dia aqui no canal Então, conto com vocês, vamos tentar uma partida rápida aqui Até o que eu sei jogar, tá bom? Bora reforçar Porque agora nós temos reforço infinito, mano Queria pegar o Tachanka, vou pegar o Tachanka na próxima Tachanka Dora Tachanka tá poderoso na metralhadora Moleque É sério que você vai botar a cara assim, mano? De bobeira Mano, o Maverick furou aqui, velho Será que vai descer aqui? Mano, não acredito nisso, velho Ele furou atrás de mim, mano Olha que errado Olha que errado Não pode, mano Que do... Você é o ruim Será que eu sou mais ruim que ele? Porque eu morri primeiro, né? Mas, pô, eu dei mole, velho O cara fez um buraco atrás de mim, mano Mas agora nós vamos mais brincar, né, mano? Nós não vamos mais brincar Cadê esse senhor Tchanka? Ah, moleque Bora, mano Os caras ganhando na covardia Vambora pedir o troco aqui, ó Mano, esse jegue vai morrer, velho Mano, tomei da onde, velho? Você é o ruim Caraca, nem ferrando, mano Tinha um buraco atrás de mim de novo, mano Meu Deus Peguei a marreta e a doze, moleque O negócio agora vai ficar sério Eu acho Tá difícil, hein? O cara tá achando que vai ganhar, mano O desativador foi recuperado Toma, também Tá achando munição Tá achando munição? Tá achando que você tá brincando com o quê, pô? Você conhece o Eagle BMX, cara? Não conhece, né, mano? Por isso que tá aí Mano, aí vocês dão mole demais, hein, mano? Vamos aqui Fazer a curva E aí, mano? Vambora? Oi, vambora safe Safe do safe, meu parceiro Ai, vocês não quebram A câmera é complicada, hein Otário Ah, mano Essa dali eu pegava, hein Mais um otário pra conta Vem, mani Vem, mani Que nóis tá Brabo demais, meu parceiro Quatro kills, velho Tá de brincadeira comigo Não tá, meu parceiro Que tu vai rushar assim mesmo Cê acha que você também vai vir pra cima assim? Ah, moleque Que nóis briga de matar pombo Vocês são os pombo, mano Na pistoleta, meu parceiro Na pistoleta, meu parceiro Ui, anamarra Eita, meu irmão Meu Deus, meu Deus Nós ainda vamos perder, velho Esse cara, velho Fui brincar de dar uma retada no cara Deu nisso aí, ó Ó, meu Deus Esse cara torto aqui, velho Pelo amor de Deus Vai morrer, quer ver? Ó, vai morrer Vai morrer Sem dúvida, ó Ele ainda vai matar o cara, velho Ah, ele achou Ele achou o cara Não acredito Não acredito Ele tá jogando controle, velho Não é possível Isso aí, meu parceiro Meu Deus Pois é, mano Tô aqui como? Só freno com esse maluco Meu Deus Puxa, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu, cara Você é God Parabéns Isso aí, mano Pelo amor de Deus Que sufoco, mano Achei que a gente ia perder Só porque eu fui brincar De dar marreitada no cara, velho Você não faz ideia que eu tô aqui dentro, né, meu amigo? Tentiu saudades? Ha, ha, moleque Pode falar mal que eu sou muito bom, não sou? Eu sei Que? Viramos Meu Deus, viramos, mano Easy 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 Pra fichar com chave de ouro Eu vou puxar uma Ranked aqui, mano Só pra brincar Uhul, mano Vamos lá, Ranked Ranked Mas eu sei que eu Falei que eu ia jogar Ranked Mas eu acho que eu bruxei Ha, ha Eu não quis jogar não, mano Não, não perdeu Não façam isso com o meu coraçãozinho, tá bom? Eu quero jogar casual hoje Ainda bem que eu sou bom Ainda bem, né, mano? Imagina se eu não fosse Ainda bem que eu sou bom Porque se eu não fosse Eu estaria morto É assim que fazemos um 4K, moleque Que tryhard, mano O cara me chamou de tryhard casual, velho Ah, pelo amor de Deus, mano Isso porque eu ia puxar uma Ranked Imagina se eu tivesse puxado uma Ranked, moleque Nessa hora eu estaria 0 barra todos Certeza Tomei uma chuva de bala e ainda matei o cara, mano Meu Deus do céu, velho O cara me chamou de tryhard, mano Você não viu eu jogando de 12 ainda, moleque O cara vai ficar doido pro lado desse Vamos lá, vamos lá Vamos lá ver se vai dar certo Esse rush Mas não me responsabilizo Por nada, cara Eu só quero Puxar nos caras, velho Me desculpa se eu morrer, mano Mas eu quero chegar aqui assim, ó Eu morri Mas eu matei, pelo menos isso, né É, mas a marreta não deu certo antes, né A marreta não, a 12 Mas agora vai dar, mano Agora se Deus quiser Nós capotamos mais no breca Como diz o Lipão Pera aí, vida Deixa eu desluxar Eu falo contigo Vocês acharam uma bomba Ah, mano O cara tá ali do lado, velho Ainda bem que o time é brabo Não vou lançar a dança marreta Porque eu morri, velho Bora lá pra última partida, meus queridos Vou jogar aqui de rival o Cosa Que sorte, que sorte, que sorte Caraca, mano Que cara chato, velho Mano, os caras são burros, velho Os inimigos feriam o refém Eles foram lá e reanimou Mano, vocês são burros, velho Mas não é possível Meu Deus Que medo, mano A mulher Sem querer Muito na cagada Mas ok Tudo bem Deu certo Estrategia 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 Ah, não foi hoje, hein, meu amigo Ah, mas você me roubou Ladrão Sampa de jam Vou lançar a dança da marreta novamente Meu amigo O cara me roubou, velho Olha isso, ó Derrubei e o cara roubou É isso aí Não, não foi hoje Tchau, tchau.